Oi meninas, já chegamos aqui, agora a gente está na sessão de imprensa do Adiante do Trono e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, fica aí Música Fala turma! Tudo bem, tudo certinho, tudo de boa, de boa, de boa? Pois é, hoje aqui com ela, Ana Paula, trocando uma ideia com a gente, tudo bem Aninha? Tudo bem, muito feliz com vocês aqui da Feliz FM, meu beijo pra Bianca, pra toda a equipe da Feliz FM essa rede que está no Brasil todo, inclusive em Belo Horizonte é minha cidade muito obrigada pelo apoio que vocês sempre dão para o Adiante do Trono A gente que agradece essa parceria, aliás a Feliz FM chegou em Minas Gerais fazendo uma festa eu ainda preciso ir lá comer pão de queijo Pois é, vai ser muito bem-vindo, eu já estive lá no estúdio da Feliz em BH com a Bianca inclusive foi na inauguração da Adiante lá na nossa cidade e são todos muito bem-vindos Muito bem, assim como você é bem-vinda aqui em São Paulo, no lançamento desse CD aliás, que CDzão, eu só fiquei assim, mas que nome diferente menina, parece nome de gringo o nome Tetelestai é original da língua grega, porque o novo testamento foi escrito em grego e Jesus na cruz, as suas últimas palavras foram estar consumado em grego, Tetelestai Ele cumpriu a missão de nos reconciliar com o Pai, pagou o preço pelos nossos pecados do mundo inteiro Então diga aí, Tetelestai está consumado Aninha, obrigado pelo carinho E vai pra casa Tetelestai, não é isso? Feliz? Muito obrigada pelo apoio e em breve todo mundo vai poder assistir o DVD também e ser muito abençoado lá e vendo as imagens em Israel algo muito especial pra todos Olha, a melhor coisa é a gente entender que a nossa vida é presente de Deus pra nós porque nós vivemos, tantas pessoas vivem a sua vida de qualquer maneira nós vivemos a vida que Deus escolheu pra nós preste atenção nisso, viva a sua vida deixando Deus viver em você você vai manifestar o favor, as misericórdias e a bondade do Senhor não só você será abençoado, mas tantas outras pessoas que passar pela sua vida seja fértil para o reino, em nome de Jesus Amém Que estejam atentos e que percebamos o agir do Senhor nas nossas vidas, no nosso meio precisamos tanto do Senhor precisamos tanto do Senhor muito mais do que não participarmos desse evento precisamos é de Ti, Senhor prepara-nos fala conosco agradecemos-te por esse lugar, ó Deus Deus, que abriu as portas pra que estivéssemos aqui preciso do Teu leão preciso do Teu leão preciso do Teu leão que granda meu coração como a tosca anseia por águas assim tenho sem Ti como a terra seca assim é minha alma preciso de Ti distante de Ti, Senhor não posso viver não vai na pena resistir não vai na pena resistir não vai na penaIST Deus assinou, não me deixe de ir para a noite, entrega-me jovem para ti. Deus assinou, não me deixe de ir para a noite, entrega-me jovem para ti. Deus assinou, não me deixe de ir para a noite, entrega-me jovem para ti. Deus assinou, não me deixe de ir para a noite. Deus assinou, não me deixe de ir para a noite, entrega-me jovem para ti. Deus assinou, não me deixe de ir para a noite. Deus assinou, não me deixe de ir para a noite. Deus assinou, não me deixe de ir para a noite, entrega-me jovem para a noite. Deus assinou, não me deixe de ir para a noite. Deus assinou, não me deixe de ir para a noite. Deus assinou, não me deixe de ir para a noite.